Já vem vindo, a flor é noia Só ouço falar disso as praias, belas e diversas áreas Centros e convenções, ações monetárias Papéis pagam coquetéis em hotéis diárias Bacanas, sacanas, encanas universitárias Malas e mulas em rodoviárias, situações diárias O Master Calembra, Madagascar e as Canárias Na orgia da magia, lua brilha, nua e solitária É o perfeito lugar pra realizar vontade imaginária As velas, veleiros no lenço do imenso mar Madrugas, dunas e casa noturnas pra relaxar Turísticos, pontos, contos, encontro espetacular Turneis, rolês, apês na beira-mar pra desfrutar Chique, majestique, suíte, drink, resort Biscate em boutique, chique ou insight de laptop Turístico investiu a vista e quer visto no passaporte Incomodam e emanjar com lancha jazz que se pode Seja bem-vindo, seja bem-vindo A flor é noia A flor é noia